Beleza rapaziada, Emerson Braza novamente na área com mais um cavaquinho aqui, a pronta entrega no vídeo anterior falei que ia falar sobre esse cavaquinho e estou falando agora, no momento aqui, cavaquinho em pau ferro, única peça aí para você estar vendo aqui, beleza? Caixa de 9, beleza? Esse cavaquinho aqui é caixa de 9, verniz brilho, boca adesivada aqui, beleza? Cavaquinho aqui para você estar aprendendo, o cavaquinho já é um cavaquinho macio, né? Legal para você aprender, é só entrar no meu site lá, emersonbrasamusic.com.br para ganhar até 12 vezes o cartão. Esse cavaquinho aqui, se não me engano, está no valor de 400 reais, beleza? Você não vai encontrar no mercado aí, um cavaquinho caixa larga por 400 reais, é só no meu site, é só comigo, emersonbrasamusic.com.br Meu WhatsApp é 11-9472-82488, me liga que esse cavaquinho aqui está te esperando, beleza? E lembrando agora que também tem meus cursos pela internet aí, pelo meu site, você pode estar comprando e está concorrendo a banjos e a cavaquinho também. Você vai concorrer a três cavaquinhos desse aqui, comprando um curso por 30 reais que está em vídeo e PDF, beleza, galera? Ou a um banjo também, beleza? Quanto mais cupons você comprar, mais chance de ganhar você tem. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre esse cavaquinho aqui, é de 8 cordas, deixa eu pegar ele aqui, ó. Beleza? Já estou botando, rapaziada. Aí, cavaquinho de 8 cordas também, caixa de 9 e cedro, beleza? Tampo maciço, 8 cordas aqui para você, ó, beleza, rapaziada? Próximo vídeo, captação ativa, ó. Vou estar falando desse cavaquinho aqui, valeu? Acesse aí, um abraço. E aí, um abraço.